E qual é esse princípio, Polozzi? É o poder do elogio. Quando você elogia uma pessoa e faz um elogio sincero, mesmo que no início seja difícil, seja forçado, você precisa procurar algum motivo para elogiar, aquela pessoa recebe a maior necessidade psicológica que ela tem. É mais ou menos assim. A maior necessidade do ser humano, segundo a pirâmide de Maslow, das necessidades do ser humano, as oito necessidades, na base da pirâmide, a nossa necessidade principal são as necessidades fisiológicas. De ir no banheiro, de comer, se alimentar, de segurança logo depois. Por quê? Porque se você não atingir essas necessidades de segurança, você fica desesperado. Se você imagina que vai perder o seu emprego, ou está sendo ameaçado por isso, ou que você não vai conseguir pagar uma conta, não vai conseguir pagar o aluguel e vai ser despejado, você não consegue ficar bem. Por quê? A gente tem uma necessidade de segurança. E abaixo disso, a necessidade fisiológica. Se você não puder ir no banheiro ou dormir, você fica louco, você não aguenta. Então essas são as primeiras necessidades. Aí logo depois, as necessidades psicológicas de relacionamento e de autoestima, onde vem o elogio. Como é que você atinge essa necessidade de uma pessoa? Elogiando, reconhecendo ela. É como se você estivesse dando pão para um cachorro faminto. Se você dá pão para um cachorro faminto, ou dá comida para ele na frente da sua casa, o que acontece? Ele volta. Por quê? Porque você supriu uma necessidade dele. Então quando você começa a elogiar e você vai atendendo a necessidade básica de reconhecimento daquela pessoa, ela começa a gostar de você. Ela vê que você tem algo diferente. Por quê? Porque as pessoas estão sedentas, elas estão famintas por reconhecimento, por valorização. E não tem ninguém fazendo isso. Existe um pensamento que se eu criticar a pessoa que eu amo, se eu criticar o meu cônjuge, apontar os defeitos, dizer, olha, eu não aguento mais, você não sai do sofá, você não tem meta, você não tem objetivo. Quanto mais eu critico a pessoa, mais eu evidencio aquele comportamento e mais a pessoa vai fazer aquele comportamento. Ela começa a acreditar que ela é daquela forma. Isso é um processo inconsciente de tanto você repetir e falar para a pessoa, o cérebro dela entende aquilo como uma verdade. E ela começa a fazer ainda mais daquele comportamento negativo. É o mesmo princípio do adestramento. Quando começavam a adestrar os animais, cachorro, cavalos, antes era na pancada que era feito isso. Batia para que o animal reagisse de uma determinada forma. Só que eles foram fazer isso com golfinhos, e aí batia no golfinho, o que ele fazia? E ia embora. Então eles começaram a entender que quando o golfinho fazia um comportamento desejado, ele dava um determinado pulo, ele ganhava um peixe. Aí o golfinho ficava assim, tentando ganhar outro peixe, e aí de repente ele dava o mesmo pulo. Aí ele vinha e ganhava um peixe. Aí ele começou a entender. Quer dizer então que sempre que eu der esse mesmo pulo, eu vou ganhar um peixe? E aí começou a reforçar aquele comportamento. E ele começou a fazer mais daquele comportamento. Então, não adianta bater na pessoa que você ama para tentar mudar essa pessoa. Pelo contrário, você precisa elogiar os comportamentos que ela tem. Se você gosta da como a pessoa se veste, elogia mais daquilo. Se ela falou algo para você que você gostou, ou fez um determinado comportamento, sei lá, te deu um abraço, um beijo, ou lavou a louça, qualquer coisa que você acha que é bom, elogia aquela pessoa. Agradece, fala muito obrigado. Nossa, eu te amo. Você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa capaz. Vai trazendo os elogios para os filhos. Elogia. Olha nos olhos. Fala eu te amo. E elogia. Quanto mais elogio você fizer, mais você consegue reforçar o comportamento positivo. Aí você começa a transformar. E quando você elogia, você passa a ser luz. Porque ninguém faz isso. E se você começar a elogiar, você sai de casa, você elogia uma pessoa no trabalho, você elogia família, você elogia a pessoa que te ajudou com alguma coisa. Todo mundo que você tiver a oportunidade, você faz um elogio. E aí você passa a ser luz. A pessoa fala assim, nossa, você tem algo de diferente. E aí